O Ibama mantém centros de triagem que recebem e reabilitam animais apreendidos em crimes ambientais e também vítimas de maus tratos. Liberdade para cantar, para voar e para viver na natureza. É o que o Instituto Brasileiro do Bem Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, quer dar de volta para os 482 canários da terra apreendidos no dia 23 de julho. Os animais estavam sendo transportados em malas de uso comum e foram resgatados pelo Ibama, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Receita Federal. Ao chegarem no centro de triagem de animais silvestres do Distrito Federal, 100 animais já estavam mortos. De acordo com o Ibama, o crime de tráfico de animais segue sendo cometido por haver demanda de mercado por espécies silvestres e nativas. As pessoas acham bonitinho ter o canário na gaiola, gostam do canto dele, né? E além disso, tem uma prática terrível no Brasil de rinha. Nos centros de triagem, estes animais são reabilitados. Os servidores do Ibama montam estrutura para recebê-los, abrindo mais espaço nas instalações, adequando a alimentação e realizando até testes genéticos para identificação de origem e espécie. O objetivo principal do Ibama é devolver os animais à natureza. Além da fiscalização e eventuais apreensões, outra forma de resgatar os animais é por meio da entrega voluntária. Ele não vai ser autuado, ele não vai ser considerado um crime, porque ele vai estar fazendo uma entrega voluntária. E a gente vai trabalhar para reabilitar esse bicho para a gente poder soltar. No âmbito dos estados, as polícias militares agem na repressão dos crimes ambientais, com equipes específicas de defesa da fauna, flora, pesca e áreas de proteção ambiental. A população tem papel essencial no resgate dos animais. Nós também nos atendemos um 90, onde a população em geral pode ligar e denunciar, se tiver conhecimento de algum crime ambiental, criação de animais ou qualquer outro crime contra o meio ambiente.